Fala, galera! Sai, família! Quem tá falando? Eu sou eu mesmo, Vini Teófilo, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Puxa a vinheta! E bom, rapaziada! Nesse vídeo é o seguinte, a gente vai fazer um quiz de Páscoa com Rafinha e a Isa Mandraquinha. Quem conseguir acertar o maior número de quiz vai ganhar um ano de Páscoa especial. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque tá tendo um vídeo toda semana aqui pra vocês. Quem bater primeiro na minha mão vai tá tendo que esconder. Vamos dar pra pegar a mão aqui assim, ó. Qual é o animal associado a Páscoa? Ele! Acertou! Mano, essa é muito fácil, rapaziada. Um ponto quase. Bom, rapaziada, vamos pra próxima pergunta. O que geralmente tem dentro do ovo de Páscoa? Ixi, quem será que bateu primeiro, hein? Quer que eu veja aqui no replay? Vamos ver, vamos ver no replay. Bom, rapaziada, a gente viu aí no replay e os dois bateram exatamente no mesmo momento na minha mão. Então o canal vai responder uma coisa. Isa, então você acha que é tipo brinquedos? Eu acho que é brinquedo. E você acha que é o quê? É chicbolagem. Dentro do ovo da Páscoa, você acha que é chicbolagem? Não, brinquedos. Brinquedos? Bom, os dois responderam brinquedos. Na realidade, gente, não era brinquedo, não era o certo. Eu acho que o certo era surpresas. Porque assim, nem sempre é brinquedo. Às vezes vem chicbolagem, às vezes vem... Enfim, nem sempre é brinquedo. Então eu acho que eu falo lá esse ponto. Ninguém ganhou o ponto agora. E vamos pra próxima pergunta. Bom, rapaziada, a próxima pergunta é uma pergunta um pouco mais difícil. E é... Qual é o dia da Páscoa? Isa? É dia 30 de março. Tá certo? Bom, galera, vamos lá. Agora vamos falar um pouco sobre história. A Páscoa, ela é celebrada no dia que alguma coisa religiosa aconteceu. O que é celebrada nesse domingo de Páscoa? Qual que é essa parte religiosa de um, dois, três e um dia? Não sei se. Se eles não sabem, provavelmente que vocês aí, galera de casa, também não sabem. Mas a Páscoa é celebrada pelo renascimento de Jesus Cristo na Bíblia, tá, gente? Bom, galera, agora o quiz é o seguinte. É uma música da Páscoa que sempre todo mundo está cantando. E aí vocês vão ter que completar a música. Então vamos lá. Coelhinho da Páscoa... Eu esqueci. É o coelhinho da Páscoa que... Não, é. Tá certo? É o vinho da Páscoa que vai... Não. Não. Rábano sabe? Não, nem. Nossa, gente. Essas crianças aí de hoje em dia. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim um ovo, dois ovos, três ovos. O que o ovo da Páscoa simboliza? Renascimento, amizade, sorte ou viagem? Vamos lá. Um, dois, três, bom aqui. Dois, três e quatro. Renascimento. Acertou. Por quê? Porque precisou atenção na aulinha de história. Significa renascimento de Jesus. Mais um ponto pra isso então galera. Vamos pra outra pergunta agora. O dia que antecede o dia da Páscoa, conhecido como o dia que Jesus foi crucificado. É a sexta-feira santa, o sábado santo, domingo de ramos ou a segunda-feira santa? Então, vamos lá. Mão na orelha e eu vou falar. Um, dois, três e já vocês batem. Calma. Calma, Isa. Calma. Um, dois, três e já. Acho que foi o Rafa mais rápido agora. Foi. Rafa, vamos lá. Alternativas. Sexta-feira santa, segunda-feira santa, domingo de ramos ou sábado santa? Eu vou de segunda-feira. Segunda-feira santa, galera. Responda aí nos comentários se vocês acham o que é isso. Diz aqui o que você acha que é. Sexta-feira santa. Bom, galera, então, já como o Rafa tinha errado, vai direto o ponto para a Isa. Então, a Isa está com três pontos agora. E, galera, eu acho que três pontos a um para o Rafa, infelizmente, a Isa já vai ganhar. Mas, enfim, a gente faz mais umas três perguntas. Então, assim, já vamos para o desencarnado vídeo, que é a parte que a gente vai no mercado e a gente vai escolher o ovo que ela quiser no mercado. Fechou? Então, a Isa ganhou mais uma vez. Bom, rapaziada, já estamos aqui no mercado. Viemos comprar o ovo de Páscoa da Isa, porque ela ganhou lá o desafio, né? O quiz. Então, vamos ver qual ovo ela vai escolher. Não seja tão gananciosa, Luísa. Não escolha um tão caro que, né? Se a galera deixar muito like, inscrever no canal, compartilhar o vídeo, aí a gente vai ganhar bastante dinheiro. Aí, para o próximo vídeo, se bobear, a gente pode até fazer um vídeo, tipo, comendo todos os ovos de Páscoa, experimentando, imagina, ano que vem. Então é isso. Bom, gente, já estamos aqui na sessão de ovos e agora a Isa vai escolher o ovo dela. Isa, olha, tem uma variedade, hein? Pega algum que seja legal, que tenha algum brinquedinho, alguma coisa. Tem esse da Barbie, você não gosta de Barbie, né? Deixa eu ver, tem que ser um da hora, que tem um brinde da hora para a gente ver qual que vai ser o brinquedo. Escolheu? Qual? Esse? Você gosta? Então beleza. É esse então que você vai querer? Aí, consegui. Bom, esse é o ovo da Isa. Desafio está pago e é isso. Bom, rapaziada, eu vou terminar o vídeo por aqui. A Isa já pegou o que ela queria. Deixa bastante like no vídeo, né? Fala para a galera deixar bastante like. Tamo junto e é nóis. Desafio está pago e é tudo. Deixa justamente a gente ver aqui. Tchau! Estiado. Tchau! 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 Obrigado.